A ponte do bairro dos Creto, ainda bem que os cara colocou tubo aqui né, os vireiadores que estavam comentando na câmera lá colocaram tubo aqui, aí ficou bom, ficou chique. Ficou bom os tubos que eles colocaram aqui, ficou ótimo, agradeço aí os vereadores, o prefeito que colaborou, muito bom, show de bola.